Parte elétrica comprometida, anfiteatro sem cobertura, para-raios quebrados, vazamentos ocasionando rachaduras nas paredes e inundações, como esta que ocorreu recentemente em várias salas. Esta é a lista de problemas que crianças, colaboradores e pais vêm enfrentando no Seicatavento, professora Elisabeth de Oliveira, no Jardim Kennedy II, na Zona Sul. De acordo com a coordenadora do local. As últimas chuvas, elas ocasionaram inundamento mesmo das salas, devido ao grande vazamento de ar, porque as calhas, elas ficam entupidas, tem muitos pombos. Já foi pedido várias vezes, através de ofício, a limpeza, mas o resultado não foi tão positivo assim. Algumas reformas e ajustes foram tomados por parte da prefeitura, mas a situação ainda parece ser crítica para quem trabalha e usufrui do espaço. Primeiramente, eu tenho preocupação com os meus alunos, porque as mães precisam ter um lugar, que essas crianças tenham uma estrutura física adequada para atender a comunidade. E a nossa sala, realmente, está numa condição muito precária. Então, eu vejo que a escola, no total, ela precisa de uma manutenção. Isabel tem um filho matriculado no SEI e atua como voluntária. Estou tendo muito problema desde o início, sabe? No primeiro ano, foi problemas com esgoto, que não estava tendo condições de saída. Aí, depois, foi questão do berçário que inundou. Aí, quando vê agora, a gente está vendo mais problemas, né? E aí, o que está acontecendo? A gente só está pedindo que eles venham fazer a manutenção, porque é muito difícil a questão dos pais deixarem as crianças aqui e serem ligados lá no serviço para poder vir buscar as crianças de novo. Um novo abaixo-assinado está sendo preparado para ser entregue ao prefeito eleito, Sérgio Azevedo, para que novas providências sejam tomadas. Enquanto isso, a direção do SEI e a comunidade temem com as previsões de chuvas fortes. Ficou acordado que, a partir de uma reunião com os pais, iria se fazer um abaixo-assinado e também se fazer uma comissão de pais, juntamente com a diretora do SEI, para estarmos agendando com o prefeito e com o prefeito eleito, para poder levar o conhecimento do prefeito à situação necessária de manutenção e também levar a conhecimento do prefeito eleito à necessidade de fazer um reestudo, de fazer um estudo amplo aqui no prédio.